Oi, pessoal. Nós vamos demonstrar agora como que nós avaliamos os raspados cutâneos dentro do laboratório após a coleta, como vocês já viram anteriormente. Então, aqui nós temos uma amostra de um raspado cutâneo profundo de um cão, onde se suspeita que se exista a sarna demodéstica neste paciente. Então, a partir do pelo coletado raspado feito, a gente recebe a lâmina, que normalmente é o clínico que faz e traz para a gente no laboratório. A gente vai pegar essa lâmina e vai avaliar ela no microscópio. Como que é feito isso? Nós vamos pegar essa lâmina, vamos colocar ela no microscópio, vamos ligá-lo. E é importante a gente lembrar que a gente sempre inicia qualquer tipo de avaliação no microscópio com a menor objetiva, que é a objetiva de menor aumento, que é a objetiva 4. E aí